Ele me chamou aqui, Jair Alugue, aqui em Salvador, vou soltar um dos nossos vídeos aí, tá ligado? Chão, chão, chão! Fiquei real! Fiquei com esse vídeo bandido aí! Essa nem esperava, ó! Fim! Fim! Essa nem esperava, ó! Fui do nada, né? Fui do nada! Tô todo com o vídeo, vai estar aqui! Fim! 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 Mano, eu tô parando de crime pro capitalismo e eu não quero ver esse carro! Clote, cabeça de time, volume na cintura, ligeiro e todo lugar, mas o dinheiro atrás de pênis! Esses caras na minha catonca, tenta me buscar na boca, quando eu viro cês plantar! Quando eu busco, minha moto vai cantar! Pum! 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 Hoje o baile vai estralar, minha moto vai cantar! Seu Juxão é na favela, vai ter seu fuzipuato, muito trabalho, muito amigo! Minha família tá feliz que eu parei de traficar e tô lucrando, só por rir, nessa vida bandida! Fica de rosa, aqui na bandida, quando o brata volta, se segue na porta! Fim! 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 Que foi um Nànol sou o BEMU loto de interna, todo se clor, que nos sofreram! Sei que cês treme, não tô cabeninho, vai trocar o meu corpo! Que eu não devo e não tenho! Porque eu não chame o rap! Marquesa no hiporma, se arrumar problema, tu sabe o que é... Você pensa que eu tô falando, por isso que ela nunca largada no pé Respeita o dó, hoje é o ó, que há muito tempo já andou a crer Você nem me vem, é só achar, você pensa comigo, você sabe que eu já tô falando É sem estresse, tem as antigas, se tu me conhece, eu não meto barra com que eu me hereto Acho perfeito, hoje quem vai, pode sentar E nega, eu prometo que eu vou te deixar em casa, assim que dá pra Eu sei que tem budina, joga a bunda na minha glória Corpo na mão, ela rebora pro padre, de um pão em sabão, só dando fuga de neve Cartão clonado, hoje eu te lavo na loja, botando o boost, batendo a pulse no grave Bater a pulse no grave, ela bode hoje no trem Se hoje é dia de pai, ele pra casa, eu brotei, dente O maldito whiz, de natural na planta, já tá avisado, eu tô feliz Vou causar nos críticos e nem no meu brinquedo, se eu for pra pôr do chave, para Ela sai, que no meio é só arriscada, por isso eu não boto no clínico Não, vai nem que sai, solta com o ao vivo, se for paixão de bala Não, vai nem que sai, solta com o ao vivo, se for paixão de bala Fala, nunca volta, pede sempre, tem só Não, vai nem que é mergagem, pois sua comida tem o até chegar na hora Pode brota, bitch, sabe quem que tem Litros com remédio, você fica velho Felipe pesado, vai que pede Alba, para, para, papo, tema, nosso Queima, papo, papo Faz barulho, caralho